Olá pessoas, um dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, o vídeo de agora é um AF, uma frase filosófica de anime, o anime da vez é Yurei Deku novamente, porque Yurei Deku é um anime que me ganhou em vários sentidos e em frases também, tem frases bem interessantes, é um contexto de premissa bem interessante, bem desenvolvido e nisso tem uma filosofia, uma reflexão bacana, junto a algumas frases centrais. Vou gravar pra vocês aqui a imagem pra mostrar Madame 44, Madame 44, que é essa moça, moça, senhora aqui de idade, que é um personagem bem legal, é um tanto meio misterioso até no anime, mas mesmo assim bem legal mesmo, e a Madame 44 ela fala, ou 44, sei lá como é que se fala em inglês ou não, a Madame fala uma coisa muito legal, eu vou passar aqui a frase pra vocês, falar a frase pra vocês e depois comentá-la, como eu sempre falo. Depois tem uma outra frase, isso aqui se eu não me engano vai ser do... do Finn, o Finn vai ter uma frase que eu peguei aqui também, que eu gostei, e depois eu acho que eu não peguei mais nenhuma, então é uma do... da Barry, uma do Finn e uma da Madame 44, o anime tá acabando, então talvez não tenha mais nenhuma, né? Mas é isso aí, bora pra frase então. A frase é a seguinte, ó. Você pode saborear toda a tristeza que quiser quando está sozinha, mas quer saborear a felicidade, precisa da ajuda de outras pessoas. A frase é linda, cara. É... eu achei ela muito sentimental, né? Uma frase típica de uma pessoa mais experiente, típica de uma pessoa mais velha, no caso, né? Com uma carga de vivências muito densa, e que consegue falar com consistência. Uma frase, ou uma moral de vida, moral de história também dá, mas... Uma moral de vida, um ensinamento, uma sabedoria, e que tem um peso, sabe? É que nem uma pessoa que é respeitada, que é um grande veterano, é... talvez até um sábio, né? Ele ganha esse ar de... de sabedoria mesmo, e eu acho que essa frase é uma frase muito bonita. Então ela diz o seguinte, ó. Você pode saborear toda a tristeza que quiser quando está sozinha. E é uma coisa que faz todo sentido, porque a tristeza, ela é retroalimentar. Toda vez que você está sozinho, você vai poder, sozinho, fazer uma bola de neve, ou, sei lá, uma inflação, né? Inflar, ou alimentar, ou, sei lá, criar rancor, criar mágoa, ou mesmo solidão e depressão, entre outros sentimentos negativos, por estar sozinho. Porque a solidão, ela garante um espaço infinito para ser preenchido com o sofrimento. E não que eu não goste de estar sozinho, ou que eu não seja uma pessoa avessa ao sentimento de solidão, ou à instância de se manter nesse sentido isolado. Mas, é uma coisa interessante você pensar que sozinho você tem todo o espaço que você quer para você fazer toda a tragédia que você desejar. Você pode infinitamente lamentar. E nisso você pode saborear. Saborear é o quê? Degustar. É ser lento e gradualmente você mastigar, sorver o sabor e engolir a tristeza. No sentido de engolir em seco, talvez. Então, você tem como saborear a tristeza. Saborear a tristeza. Toda a tristeza. Que é remoer, né? Você ficar remoendo. Ou, no caso de bovinos, eles ruminando, né? Ruminando a grana. Você está ruminando a tristeza. Então, você pode saborear e ruminar ao mesmo tempo. E ficar com aquilo no coração. Pesado no coração. E você fica dias, horas, semanas. Um pouco estranho eu falar errado, né? Em vez de começar por horas, eu falei dias primeiro. Mas, enfim. Você pode ficar um longo período de tempo vivenciando aquele sofrimento. Talvez do passado. Talvez no presente. Talvez a ansiedade do futuro. Mas, você está sozinho. E você pode saborear toda a tristeza que quiser. Você tem liberdade e espaço para ampliar ao limite a sua melancolia. E quando está sozinho, você pode fazer isso. É muito interessante. E acho que é muito verossímil mesmo. Quando a gente está triste, normalmente a gente se sente abandonado. A gente se sente desvinculado. Tem também a tristeza na multidão. Que é um sentimento onde você está junto a pessoas. Ou junto a grupos. E mesmo assim, se sente completamente desamparado. Ou não pertencente. Ou até mesmo excluído do grupo, né? O grupo pode ser violento com você. Ou você só não consegue se vincular por diversidades, diferenças. Eu sou muito assim. Então, eu tenho um repúdio, um asco. Uma repelência. Uma incapacidade de me ceder. Ceder a minha vida. Ceder as minhas ideias, vivências. Eu não sou maleável nesse sentido. Eu não me moldo de acordo com o contexto. O contexto é um contexto de afinidade e calor humano. Então, eu não tenho essa tendência. Mas, é legal que você pode, estando sozinho, no meu caso também, ou o caso de outras pessoas, sempre ficar pensando nas coisas ruins. Pensar nas coisas negativas, nos traumas, nos sofrimentos. E eu, particularmente, sou esse tipo de pessoa em parte. Eu gosto de remoer o passado. Eu gosto de remoer tragédias e melancolias. E a tristeza não é no sentido de destruir com a minha vida. É no sentido de que ela dignifica a minha memória, a minha origem, em certo sentido. Ela dignifica o significado daquilo que foi traumático, foi negativo, mas ainda é importante. E tem peso na minha vida. Então, a tristeza é um ambiente, não necessariamente, de destruição. Ou de completa decadência. Você pode entender a tristeza como apenas um dos estados da vida. Um estado que garante um certo... Uma certa positividade, até. Por que positividade? Porque ela garante pra você uma maturidade em relação ao mundo. Maturidade no sentido de aceitar o sofrimento, às vezes. Claro que se você entrar numa mágoa muito grande, numa agonia muito grande, numa ansiedade completa. Ansiedade nem sempre, mas pode ser melancolia também. Pode ser outros sentimentos negativos. Você pode colapsar. Mas... Mesmo que você... Bom, se você colapsar é complicado. Mas se você não colapsar, você pode saborear isso de maneira bem interessante, eu acho. Não é uma coisa negativa. Eu, particularmente, acho o sofrimento uma oportunidade, não necessariamente algo ruim. Embora doa pra cacete, seja incômodo pra caramba. Ainda assim, eu vejo como uma oportunidade. Já a outra parte da frase que a madame fala é a seguinte. Mas se quer saborear a felicidade, ou seja, degustar a felicidade, ruminar a felicidade, ser preenchido por ela, nutrido por ela, energizado pela felicidade, que é um sentimento de êxtase, de aceitação, de alegria, de, sei lá, prosperidade. É um sentimento iluminado, onde sua alma se vê plena. Onde seu coração se vê preenchido. Onde o calor humano está preenchendo, ou está... Não preenchendo, mas... Englobando você. Está englobado numa circunstância, numa atmosfera calorosa. Então, se você pode saborear a felicidade, se você está saboreando esse tipo de intensidade, de sentimento positivo, precisa da ajuda de outras pessoas. Precisa da ajuda de outras pessoas. E é bem interessante pensar que é difícil mesmo você saborear a felicidade sozinho. Vou dar um exemplo assim. Eu, por exemplo, gosto muito de animes, né? Um exemplo básico. Não é que eu fique triste ao ver animes. É que eu fico feliz ao ver animes, mas os animes, eles são produtos que outras pessoas fizeram. Então, eu só posso, sobre a ajuda, e com a ajuda delas que fizeram isso, saborear o resultado do produto, que é o anime em si. Ou séries, ou músicas, ou coisa assim. Eu posso sentir intensidades muito grandes. Só que tem uma coisa que eu acho bem legal, e é uma coisa que, infelizmente, é difícil de fazer. Ver animes junto com amigos. Ver animes... Ah, que chato. Amigos podem ser um pé no saco críticos e chatos pra cacete. Mas, se você está na mesma sincronia, e aí, curtindo uma coisa conjuntamente, uma paixão, ou um vínculo afetivo muito forte, um objeto em comum, um vínculo afetivo por um objeto em comum, a felicidade é muito intensa. Quando eu jogava Magic, quando eu jogava RPG com os meus amigos, quando a gente ouvia música junto, uma banda que a gente gostava, ou via anime mesmo, ou um filme que a gente ia pro cinema com um amigo, então, era muito interessante. ou juntar a galera pra debater filosofia nos grupos de estudo. Então, ali, tinha um momento de felicidade, um momento de calor humano, um momento de debate, um momento de reciprocidade. Dá que o foco, o assunto em geral, em comum, eles normalmente eram um assunto que não gerava tanto atrito, né? Em vez que você busca a felicidade, mas depende da pessoa com quem você está fluindo junto à felicidade, ou buscando a felicidade, você pode ter mais rancor e raiva e ódio e separação do que necessariamente uma união, uma felicidade densa e plena, porque você sabe como é que as pessoas são, né? Então, mas de todo modo, quando você saboreia a felicidade, você precisa estar saboreando junto a outras pessoas. Não tem como saborear a felicidade, em parte, né? Talvez, sem nenhum membro da sociedade. Ah, você pode ser feliz na natureza, e daí não são outras pessoas, é você mesmo interagindo com os outros seres vivos, com as energias, com os fenômenos naturais, com as... chuva, o sol, entre as aquelas coisas bem hippie, tá ligado? É... de iluminadinho, é... tals, né? Sem querer ser chato ou preconceituoso, mas... quem é realmente iluminado e tem uma vibe energética e tals, ele acaba tendo essa felicidade através da interação com o mundo, né? Eu, particularmente, não consigo fazer isso direito e nem gosto tanto, na verdade. Eu sou meio aviso a isso. Mas... E perdão se eu ofendi alguém. Mas... Saborear a felicidade, normalmente, é uma coisa que acontece mais em pessoas, em relação com pessoas. Então, se familiar, sei lá, um jantar de família, uma amizade, ou uma conversa sobre um assunto que ambos gostam, ou ver alguma coisa que ambos gostam, jogar bola, na época da infância era muito bom. Infelizmente, eu sou acidentário hoje em dia, mas... são coisas que você realmente tem uma plenitude de felicidade. Eu lembro, quando eu era pirralho, era muito fácil eu ter amigos e sair com os amigos, chamar eles na casa deles no meio da tarde, jogar videogame junto, ver filme junto, fazer umas coisas bem assim, só estar junto das pessoas. Porque estar sozinho não era agradável. E, ao mesmo tempo, eu aprendi lentamente, gradualmente, a interagir com o produto das pessoas e não com as pessoas em si, que é os jogos, o anime, o filme, e eu comecei a suprir a felicidade da relação com outros seres humanos e com os objetos. E, até hoje, tem funcionado bem. Mas não é mentira que eu estou saboreando a felicidade junto das outras pessoas, mesmo que seja da sombra delas, da criatividade delas, da originalidade, enfim, da vivência, da sobrevivência, da propagação da existência delas através do que elas produzem. Mas é com a ajuda delas que eu sou feliz. Se eu estivesse completamente isolado, sem computador, sem internet, sem produtos artísticos, sem livros, eu não estaria tão feliz. Eu estaria mais mecânico. Claro, como eu falei, você pode alcançar a felicidade também junto a coisas não humanas, como a natureza. Você pode se sentir pleno vagando por uma trilha, sozinho no meio da mata ou no meio da campina. Não precisa ser mata, pode ser deserto, pode ser geleira, não sei, você escolhe aí. Tá aqui, deserto e geleira é um ambiente um pouco inóspito, você pode morrer no caminho, né? Montanha também é inóspito pra caramba. Então pensa no ambiente onde você não vai morrer e não esteja passando fome na cidade. Porque senão você não vai estar com felicidade, você vai estar no cagaço do caramba. E felicidade e cagaço do caramba não combina. Mas, enfim, toda uma pegada é, a frase da madame é, você pode saborear a tristeza que quiser quando está sozinha. Então, quando você está sozinho, você consegue infinitamente abraçar o desespero. Mas se quer saborear a felicidade, precisa de ajuda de outras pessoas. E não é uma frase necessariamente dogmática, você pode sim saborear a felicidade sem outras pessoas diretamente e mesmo sem pessoas qualquer. Você pode estar sem qualquer pessoa ao lado. mas é legal de pensar junto a essa frase como um conselho e como uma luz de experiência mesmo. Como a luz de um veterano, de um grande sábio. E eu achei bonita a frase. Eu queria debatê-la um pouco. Eu acho uma frase que todo mundo meio que já pode pensar agora e pensar nos momentos de felicidade e de tristeza. E se a tristeza estava acompanhada ou não, ou se a maior parte da tristeza em 90, 80, 70% da tristeza era uma tristeza isolada, sozinha, sem ninguém ao lado. E a felicidade, se a felicidade que você tem a mais intensa, a mais pungente, a mais poderosa, se ela está quando você está completamente sozinho ou quando você está ao redor de pessoas semelhantes. E eu mesmo sendo um isolado, um solitário, um rico com óleo, próximo a isso, eu sei, eu prezo isso, eu reconheço que a felicidade, ela de fato, ela tende a florescer com mais força e com mais intensidade quando eu estou ao lado de pessoas que eu quero estar ao lado. e as pessoas, presencialmente, me ajudam a ser feliz. Mas, eu aprendi a lidar com as sombras, eu lido com os reflexos, com os restos, com as migalhas, e isso me nutre bastante, e o suficiente para me manter estável. Mas, eu sei que, se eu ficasse feliz junto ao lado das pessoas, eu ficava um pouco com dependência, e quando eu estiver longe delas, eu vou ter uma espécie de efeito de abstinência. e faz falta a pessoas. Então, por eu estar há muito tempo separado de pessoas e não me vincular com facilidade, eu tenho uma resistência, um bloqueio, uma casca grossa no sentido de aguentar o tranco e sobreviver apenas com as sombras. Mas, se eu ficar muito próximo de pessoas, é perigoso eu abrir a guarda, abrir o meu coração, e aí, meu filho, aí, quando eu perder o vínculo com as pessoas e se isso acontecer, eu vou ter um baita de um sofrimento, um efeito colateral grandioso, uma abstinência feroz e isso machuca. Aliás, eu já tive isso algumas vezes. Então, eu evito me vincular demais com pessoas porque eu não posso estar com elas o tempo inteiro, então eu mantenho-me distante como proteção também, o que faz sentido e está tudo bem porque é um modo como a gente se relaciona no modo contemporâneo de internet e outras coisas que não tem mais vínculo material, mas sim um vínculo subjetivo, abstrato, de longa distância e um tanto quanto vazio nas relações humanas e relações entre pessoas. mas faz parte, infelizmente ou felizmente faz parte. Mas é isso pessoas, essa foi a frase da madame 44 ou 44, sei lá como é que fala em inglês isso aí. Não sei como é que é inglês em... 44 em inglês, esqueci a pronúncia. vim de um anime chamado Yurei Deku, Yurei Deku é um bom anime, está acabando agora e tem mais uma frase depois para fazer do fim e acho que é isso, mas essa foi a frase do dia, grato pela presença e espero que tenham pensado sobre o assunto, ou sinto útil para vocês pelo menos um pouco. Mas é isso aí galera, até mais aí, falou-se. E aí E aí